Bom, vamos ver aqui outro exemplo de algoritmo recursivo, a análise de corretude desse algoritmo e de tempo também, tá? Então, voltamos lá para o nosso problema de busca em vetores, só que agora considerando que os vetores estão ordenados, certo? Como a gente viu antes, a nossa melhor estratégia para resolver esse problema, das três que a gente viu, a melhor foi a busca binária. Qual que era a ideia da busca binária, né? Então, eu tenho um vetor de posições ali entre 1 e n, e uma chave x que eu estou querendo procurar nele, e a ideia é comparar x com o elemento central, não com a posição, né? Com o elemento que está naquela posição. Se esses dois forem iguais, acabou, eu encontrei o elemento, certo? Agora, se x for menor do que aquele elemento daquela posição, a única chance do x estar no vetor é que ele esteja no subvetor da posição 1 até a posição anterior daquela do meio, né? E se o x for maior do que a posição central, a única chance dele estar ali é que ele esteja depois, né? Na direita dessa posição central. Então, veja aqui, a menos que a gente encontre o elemento x, né? A gente acabou de reduzir o nosso problema para o mesmo problema. Eu ainda quero procurar x num vetor, só que é um vetor menor, certo? Porque, garantidamente, pelo menos esse elemento central eu tirei, né? Então, eu estou reduzindo o meu problema aqui. Então, para responder isso, eu posso usar a mesma estratégia. Para procurar um vetor num elemento e um vetor, compara com o elemento central e descarta um pedaço. A gente tinha descrito esse algoritmo de forma iterativa, né? E está aqui a versão recursiva. Como a gente vai estar o tempo todo descartando um trecho do vetor, faz sentido que o nosso algoritmo trabalhe recebendo essas posições. Olha, eu estou procurando x entre ask e dir, né? Da posição esquerda e da posição direita. Se não tem nenhum elemento no vetor, ask maior do que dir, devolve menos 1, que certamente não vai achar o x ali. Se não, calcula a posição central, verifica se x é igual a essa posição, ou o cara que está nessa posição, né? Se ele não for, pode ser que ele seja menor ou maior. Se x for menor do que o elemento central, agora a gente faz a busca para a esquerda, né? Então, entre ask e a posição meio menos 1, se não, a gente faz a posição para a direita. Da posição meio mais 1 para a posição dir. E agora a gente precisa argumentar, né? Para o nosso chefe aí, por que esse algoritmo funciona? Por que ele resolve o nosso problema? Basicamente, o que a gente quer fazer é provar que qualquer que seja o trechinho aí entre ask e dir, o tamanho desse trecho, qualquer que seja isso, esse tamanho de trecho que você me dê, essa busca, a chamada da busca, né? Vai corretamente verificar se o x está ou não naquele trecho, né? Então, eu vou chamar de n o tamanho do vetor. Se eu tenho da posição ask até a posição dir, inclusive, né? Como delimitantes aí do meu vetor, o tamanho desse vetor é dir menos ask mais 1, certo? Aí eu estou dizendo que a busca, né? Essa chamada ali da busca com essas posições, vai devolver menos 1 se o x não estiver nesse subvetor entre ask e dir. E vai devolver a posição i se o x estiver naquela posição i. Então, como é que a gente faz isso? Básico de toda prova por indução. Prova o caso base, assume que vale para qualquer k menor e prova que vale para o n que você está no momento, né? Na chamada atual. Então, primeira coisa, nosso caso base, n igual a 0. Literalmente, é o menor caso que a gente consegue resolver aquele problema. Em geral, está bem relacionado com o caso base do algoritmo recursivo. No exemplo que eu dei na busca linear, era bem óbvio que o n igual a 0 aqui era literalmente o caso base lá, né? Agora não é, porque eu não estou verificando aqui, não tem nem n lá no meu algoritmo. Não estou testando ali se o n é igual a 0. Mas veja, o que significa n igual a 0? Como eu defini aqui em cima que n é o tamanho do vetor, né? n é dir menos ask mais 1. Se n é igual a 0, eu estou dizendo que dir menos ask mais 1 é igual a 0. Mas para dir menos ask mais 1 ser igual a 0, tem que ser verdade que dir mais 1 é igual a ask, né? Passei o ask ali para a direita. Ou seja, o valor que está na variável ask é maior do que o valor que está na variável dir. Por uma unidade, mas é maior. Se esse que é maior do que dir, o que o meu algoritmo faz? Devolve menos 1. Tá? Então, eu parti do fato de que o menor valor de vetor que eu conseguiria resolver é 0. Percebi qual é a relação disso com o meu algoritmo e verifiquei como que o meu algoritmo funciona naquele caso. Nesse caso, o algoritmo devolve menos 1 e é isso que realmente eu espero, porque eu estou falando de um vetor que é vazio, um vetor que tem 0 elementos, né? Então, certamente ele não contém x. Então, o algoritmo funciona no caso base. Então, agora o que a gente quer provar é que o algoritmo funciona para qualquer n maior que 0, certo? Porque se o n fosse igual a 0, já estaria provado. Então, eu quero provar que quando ele recebe qualquer vetor com mais do que 1, né? 1, pelo menos 1 elemento, ele vai corretamente detectar se o x pertence àquele vetor, tá? Se é isso que eu quero provar, o que eu vou fazer é assumir que a p de k vale para todo k menor do que n, né? Então, as chamadas que eu fizer para qualquer vetor com menos do que n elementos, o algoritmo vai corretamente detectar se x pertence àquele vetor ou não. Então, agora eu quero provar para n, né? Eu estou na chamada n, eu quero provar esse meu algoritmo. Então, o que significa n ser maior que 0, né? Como eu disse, n é o tamanho do vetor que me foi passado. n é dir menos esc mais 1. Se n é maior que 0, então dir menos esc mais 1 é maior que 0. O que isso significa, né? Vou passar o esc aqui também para a direita. significa que dir mais 1 é maior que esc, ou seja, dir é maior ou igual a esc. Se dir é maior ou igual a esc, o que acontece no algoritmo? Não é essa parte que vai ser executada, né? É essa parte aqui, certo? Então, beleza. A gente está relacionando, né, de novo, o que a gente está querendo provar aqui com o que o algoritmo faz. Então, a primeira coisa que o algoritmo faz é que calcula meio, certo? Calcula meio por essa fórmula aqui, né? Soma esc mais dir, divide por 2, pega o piso disso. Então, bom, e aí a gente compara o valor que está ali na posição meio, né, com o valor x. Se for igual, ele devolve meio, e, portanto, ele funciona corretamente nesse caso, né? Era o que a gente esperava, que ele me devolvesse uma posição, a posição do elemento, se o elemento estivesse lá, certo? Se não é esse o caso, né, se por acaso x é menor do que o elemento do meio, então, o que o algoritmo faz? Ele faz essa chamada aqui. Ele faz essa chamada para a busca da posição s, que é até a posição meio menos 1, e devolve, né, porque ele já para aqui mesmo, ele devolve exatamente o que essa chamada aqui devolver. Então, a gente precisa analisar, primeiro, será que essa chamada, será que a gente pode usar a hipótese de indução dessa chamada? A gente, tudo bem que a gente está passando um vetor, né, está passando duas posições delimitantes aí desse vetor, só que eu só posso usar a hipótese se o tamanho desse vetor que eu estou passando for menor do que n, né? Senão, eu não posso usar a hipótese. Em outras palavras, esse algoritmo entraria em loop infinito, porque ele não conseguiria chegar no caso base. Então, a gente precisa garantir que isso realmente está diminuindo o tamanho do vetor. quando eu mostrei para vocês aqui em cima o exemplo, quando eu mostrei isso daqui, né, claramente, esse pedacinho era menor do que n, porque pelo menos o elemento central estava sendo removido. E aqui está bem claro que pelo menos o elemento central está sendo removido. Só que aqui, eu calculei meio de um jeito um pouquinho diferente, né, extra mais dir sobre 2, piso disso. Será que continua valendo? Então, a gente precisa fazer uma continha um pouquinho mais elaborada aqui, tá? Então, vamos lá. Qual é o tamanho desse vetor que eu estou passando nessa chamada aqui? É sempre, né, o extremo da direita, meio menos 1, menos o extremo da esquerda, mais 1, certo? Então, meio menos 1 menos ESC, mais 1. Isso dá meio menos ESC, certo? E meio, por definição, é isso. Piso de ESC mais dir sobre 2. Piso, né, é o menor número inteiro, é o maior número inteiro que é menor do que aquilo, certo? Então, certamente, piso desse número é menor ou igual ao próprio número, né? Então, a gente pode usar esse fato aqui. Então, a gente tem essa expressão agora. E aí, manipulando essa expressão aqui um pouquinho, a gente chega nisso, dir menos ESC sobre 2. E veja que dir menos ESC é justamente n menos 1, tá? Porque, é, bom, lá em cima, né, eu tinha dito n é igual a dir menos ESC mais 1. Então, dir menos ESC é exatamente n menos 1. Agora, n menos 1 sempre vai ser menor do que n se o n for qualquer coisa acima de menos 1. E como eu sei que a gente está num caso aqui onde n é definitivamente maior que 0, certamente, então, isso aqui vai ser menor do que n. Quer dizer, estou realmente fazendo uma chamada recursiva para um vetor menor. e, então, eu posso usar a hipótese. Por hipótese, vale que o algoritmo consegue detectar, né, essa chamada recursiva conseguiu detectar se o X pertence a esse subvetor aqui, que vai da posição ESC até a posição 0,5 menos 1. Mas é isso, né, ele detecta se vai da posição ESC até a posição 0,5 menos 1. O que eu preciso provar na minha frase? Que da posição ESC até a posição dir, que eu consigo responder sobre essa, esse subvetor, né, maior. Só que, veja, a gente, então, consegue detectar isso entre a posição ESC e a posição 0,5 menos 1 e eu sei que o vetor está ordenado, né, o vetor está ordenado. Como eu estou no caso onde X é menor do que A menos 0,5, só pode ser o caso de, se o X existir no vetor, né, ele está antes da posição 0,5. Então, soma esses, junta esses dois fatos, né, esses dois fatos mostram para a gente que, na verdade, a gente consegue responder se X pertence a esse vetor todo, né, a posição, desde a posição S até a posição dir, ok? E aí, por isso, P de N vale, né, então, precisei ainda lembrar desse fato, né, na verdade, o que eu queria provar era algo sobre esse vetor, certo? A chamada recursiva me deu algo sobre esse vetor menor, só que eu combinei algumas informações aí e consegui realmente responder o meu problema, tá? O caso onde o X, a gente, então, assumiu se A, meio, né, é igual a X, se é menor, agora, se ele for menor do que X, vai ter uma análise bem similar, e aí eu realmente não vou fazer. A única diferença dessa outra análise, né, vai ser aqui na hora de calcular o tamanho do subvetor restante, mas é possível mostrar que, de fato, diminuiu, né, com relação ao que tinha antes, que era N, e aí vai poder usar a chamada, né, a hipótese de indução tranquilamente. E aí, bom, agora que a gente tem o algoritmo que a gente sabe que funciona, resolve o nosso problema, quão bem ele resolve esse problema, certo? Então, vamos ver quanto tempo esse algoritmo gasta. Aqui, essas duas linhas, isso aqui é bem rápido de ser feito, né, leva tempo constante, é só um teste. Aqui também, a gente tá fazendo continhas, leva tempo θ de 1, aqui também, tempo θ de 1, esse teste aqui também, θ de 1, e agora aqui sim, né, que tem um pequeno problema que não é tão direto. Certamente, fazer a chamada por si só é rápido, agora o tempo que a chamada demora pra acontecer é outra coisa, né, é isso que a gente precisa saber. Mas veja, só uma dessas duas aqui é que vai ser feita, certo? Então, ou a gente vai fazer essa chamada, ou a gente vai fazer essa outra chamada, tá? Então, só uma das duas que vai acontecer. Qualquer uma das duas coisas que acontece, a gente tá praticamente diminuindo o nosso n, né, o nosso tamanho de vetor, aí, o tamanho entre s e dir, praticamente diminuindo pela metade, certo? Então, a gente começa lá com um vetor de tamanho n, quando a gente fizer uma dessas duas chamadas, certamente aqui, por eu estar particionando exatamente no meio, né, mais ou menos a gente vai reduzir pela metade isso daí, ok? então, assim, é uma coisa aproximada, né, porque afinal de contas constantes não importam pra gente, né, também não importa se o n para ou não, porque eu teria que fazer teto ou piso, qualquer coisa assim, tô fazendo uma análise bem, ela é justa, mas ela é meio frouxa nesse sentido, o que tudo bem, porque no fundo eu só tô jogando fora algumas constantes, tá? Quando eu faço essa chamada, quanto tempo ela por si só, ela faz essas mesmas coisas aqui, né, então, assim, uma única chamada leva tempo constante, porque essa única chamada tá fazendo essas coisas. A questão é quantas chamadas a gente consegue fazer, né, quantas chamadas a gente vai fazer. Alguma dessas chamadas pode acontecer de encontrar o elemento x e aí a gente para, né, e retorna ali e não faz todas as chamadas possíveis, né? Agora, se o elemento x não estiver no vetor, a gente vai ficar fazendo todas as chamadas possíveis ela vai conseguir chegar no caso base, certo? Que é o caso onde o tamanho do vetor é zero. Então, o que que tá acontecendo? No pior caso, a gente vai sempre dividindo por dois aqui o tamanho do nosso vetor, então, nesse vetor de tamanho n sobre dois eu vou dividir pela metade também, até que a gente chegue lá no vetor de tamanho um e, de repente, chega no vetor de tamanho menor, zero, tá? E aí a gente cai no caso base e acabou, tá? Isso aqui é o máximo de chamadas que a gente consegue fazer. Quantas coisas tem aqui, né? Quantos termos tem aqui que eu desenhei? Quantas vezes a gente precisa dividir o n por dois pra chegar em um, certo? Então, eu tô partindo de n, estou dividindo sempre por dois até que eu consiga chegar em um eventualmente. Outra forma de ver isso é quantas vezes eu preciso saindo de um e multiplicando por dois até conseguir chegar em n? Quantas vezes eu precisei multiplicar algo por dois, o dois por ele mesmo, né? Então, aqui eu tenho dois ao quadrado, aqui eu vou ter dois ao cubo, dois elevado a quanto dá x? Né? Ops, dois elevado a quanto dá n, né? Que x é esse que eu preciso levar o dois a ele, né? Pra chegar em n. isso é exatamente log de n na base de dois, né? Então, com log de n mais uma chamadas, no máximo, a gente termina esse negócio, não tem como passar disso. Então, esse algoritmo, ele é O de log de n, certo? Porque O de log são no máximo log n chamadas, cada uma tendo o custo constante, levando tempo constante pra ser executado. Só que a gente pode parar no meio do caminho, né? Então, por isso que a gente não consegue, por exemplo, usar um teta aqui. Ok? Então, é O de log n. E aqui, de novo, né? Nem sempre vai ser tão rápido fazer uma análise de um algoritmo recursivo. É porque, nesse caso aqui, é bem fácil a gente ver que só vai fazer, ficar fazendo uma chamada, né? De uma em uma e reduzindo ali e a gente consegue controlar mais ou menos como é que vai ser esse negócio. A gente vai ver exemplos que não é tão alto assim. E aí, e aí, O que é isso?